E aí, James, cadê a comida? Quero comida, cara. Onde é que ela tá? Eu aqui, as minhas... Ih, me desculpa, foi sem querer... Caraca! Não, volta aqui, volta aqui! Calma, não, 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 não! Volta, volta! Não, não, chama as autoridades, não! Fica tranquilo! Fica tranquilo! Não fiz nada, tô aqui de boa! Ah, não! Caraca, tá cheio de lama atrás... Toma um banho aí, ó! Aí, ó! Pronto, isso, na água! Não, não, calma, irmão, não é assim que... Aí, deita e rola aí! Ah, não, véi! Ó! Isso, exatamente! Não tenho tempo pra drama também! BD! Infelizmente, perdemos aí, então, o nosso cuidador, o que dava alimento pra gente! Vou falar com o outro aqui, porque as minhas vaquinhas precisam de alimento, precisam se alimentar, precisam comer! Tô viajando, né? Vamos lá, vamos comer aqui! Aí, ó! Tô... Tô comendo bem direitinho aqui! Assim que tem que fazer! Perfeito! Muito bom! Aí, estou perfeitamente alimentado agora! Tem umas ovelinhas ali do outro lado! O cara botando comida ali, ou tá limpando? Ah, não, ele tá limpando! Beleza! Tranquilo! A gente precisa de alguém aqui pra cuidar da gente, hein? Não tem ninguém aqui! O outro saiu correndo do serviço, foi embora? Deixou ele sozinho! Ei, alô! Eu tô vendo que ali do outro lado tem um cara, vou lá chamar ele! Vamos invadir aqui um pouquinho! Opa, com licença! Com licença aí, cavalinhos! Senhor! Você aí, senhor! Isso aí, você mesmo! E aí... Ah, não! Eu sei, eu sei, eu sei! Eu tenho um probleminha aqui, porque tipo, eu sou maior do que deveria! E aí eu acabo, sem querer, atropelando e empurrando! Volta aqui, fica tranquilo! Vai pegar outro feno aí pra nós? Boa! Isso aí! Eu vou querer agora outra coisa, não quero feno! Por favor, me vê uma lá minuta! Uma lá minuta! Você é fogado, viu? Isso aí mesmo que o senhor ouviu! Quero uma lá minuta! Por favor! Vou precisar, eu quero! Não tá me escutando, ei? Escuta aí, ô! Ô! Não tá me ouvindo, cara? Uma lá minuta! Sim, tem um problema aqui, sim! Miserável! Ih, rapaz! Acho que ele quer brigar comigo! O cara quer... O cara que tá metendo o soco em mim? Socorro! Ai! Não! Tomei o soco aqui! É isso! Aqui, bretinho, ó! Toma! Aê! Toma essa! Ih, rapaz! Testemunha! Que testemunha! Ah, não! Não, 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 não! Evacuar! Evacuar! Socorro! Vou avisar aqui as minhas compatriotas! Vamos! Vamos ter que sair daqui, irmãs! Vamos embora! Agora, fujam! Fujam para as colinas! Essa não! Ei, tem um cachorro ali também! Será que esse cachorro também foi mandado pra mim capturar? Certamente que sim! Ah, vou ter que sair daqui! Ih, galera! Deu ruim! Infelizmente, eu fui procurar comida, mas... Eles não quiseram dar comida pra gente! Agora, né? Infelizmente, vamos ter que abandonar... Esta vila! A nossa fazendinha! Não, eu não acredito nisso! Vamos ficar agora numa vida... Selvagem! A gente aqui é... Todo selvagem! Ou boi selvagem! Sei lá! A gente qualquer coisa... A gente pode ser qualquer coisa que a gente quiser agora! Ser um lobo! Qualquer coisa! Eu acho que eu acabei de ver alguns humanos ali, ó! E opa! Tem uns humanos ali! Eu acho que eu não posso me aproximar muito... Porque, de repente, eles podem querer minha carcaça! Olha aqui! Opa! Tô vendo alguns bichinhos ali! Parece que são... Ou... É bisões, aquilo? Parece que é! E é um grupo bem grande! Nossa, muito grande! Vamos se aproximar e tentar o contato! Primeiro a gente vai chegar aqui da manha! Claro que a gente não pode ir mostrando... Quem é o vidro! Essas coisas! Vamos chegar mais tranquilo! Opa! E aí? Caraca! Uma manada gigante de bisões aqui! Gigantesca mesmo! Só que se eu chegar nesse aqui, ó! E aí, senhor! Você é muito maior que eu, velho! Eu sou pequenininho! Sou um nada aqui! Tá! Eu acho que a gente não vai conseguir nada aqui também! É melhor isso aí! Os caras são muito grandões! E qualquer coisa, se der problema... Vai ficar feio pro meu lado! Covarde! Já demos aqui uma leve andada! Já tem até um nevoeiro sinistro! Opa! Quem tá preso? Alguém tá precisando de ajuda! Será que o touro herói vai resgatar? Vamos ver! Cadê o cara? Ele voltava com a perna presa! Pelo que eu entendi! Eu acho que é pra cá! Vamos lá! Eita! Deu biquinho na água! Ó! Por aqui! Ali, ó! Tá! Vou te ajudar! Vou te ajudar! Vou te ajudar! Calma aí! Já te ajudo! É! Infelizmente, eu não tenho dedos nem mãos! Então, eu não vou poder fazer nada! Me desculpe! Tentei aqui dar um empurrãozinho, mas não rolou! Vou ter que te deixar, cara! Não tem dedinhos! Tá! Vamos seguir aqui! Vamos continuar! Eu acho que a gente vai encontrar alguma coisa! Tem que torcer pra isso! Infelizmente, acabamos deixando aquele jovem senhor pra trás! Mas não podemos fazer nada! Não temos dedos pra salvar ele! Eu também tentei empurrar, mas não rolou! Olha só! Tô vendo daqui uma vila, pelo que parece, abandonada! Hum! Na verdade, pelo que parece, ela foi atacada! E eu acho que é daqueles... Sei lá! Acho que são daqueles íntios! Será? Tipo, pajé? Chefe Apache? Essa galera aí? Olha aqui! Eita! Tudo queimado e destruído! Realmente, eu acho que deve ser mesmo! Os indígenas, será que ainda vivem? Por aqui? Pelo que parece, não! Bom, foi um ótimo passeio! Agora vamos continuar migrando! Tá cheio aqui de cruzinha! Então, cemitério, ó! É mesmo, é? Em minhas andanças aqui, já encontrei até um riozinho meio seco! Opa, e aí? Atropelei aqui um coitado de um pato que tava de boa! Caraca, tô sendo procurado por vivo ou morto agora! Ahn... Não matem patos, pessoal! Só porque eu tô passeando aqui nesse riozinho seco, o pessoal não tem consideração! Então, vamos ver se eu seguindo reto pra cá, a gente consegue chegar em algum lugar! Oh, tem uma cachoeira aqui! Olha só! Uma cachoeirinha! Vamos pular da cachoeira! Bora! Não é meu, a cachoeira é gigante, mas tá valendo! Foi! Haha! Ah, é muito legal! Que coisa horrorosa! Tá, ô, eu acho que eu vi alguma coisa! Aqui, ó! Ah, tem um cara ali! E aí, senhor? Tudo bem? Senhor, podemos conversar? Sei que você tá a cavalo aqui, mas nunca vim pra esse lado da fronteira! Porque parece que eu tô sendo perseguido! Uh! Ai! Socorro! Não! Não, 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 não! Ah! Ah! Para! Para de rebater tiros em mim! Ah! Ah! Estou morrendo! Não! Não! Me salvem! Não! Já vou sair! Tô saindo! Calma! Tô saindo aqui, ó! Ó! Tô indo embora! Tô vazando! Não quero... Não quero briga com ninguém! Ai, ai, ai! Tô sendo perseguido ainda! Vambora! 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 Nossa! Tô baleado! Ah! Cheguei a mudar de cor até! Peraí! Pronto! Já saí! Caraca! Que tenso! Que tenso, hein! Ih! Me viram! Ih! Me viram! Vamos correr! Vamos sair da estrada! Caraca! Tô todo bugadão aqui! Olha isso! Também, né? Foi atingido por vários tiros! Não é normal mesmo ficar de boa! Como que você não morreu? Eu não faço ideia! Acabei voltando, então, aqui pro Forte Apache! Então, a gente vai ter que ficar por aqui, mais ou menos, até se recuperar um pouquinho! Caraca! Esses tiros foram tensos! Aí, pronto! Eu acho que aqui eu tô seguro! É, vamos ficar por aqui um pouquinho! Escuta alguma coisa! Quem é? Ah, é um ratinho ali, ó! Passou correndo! Beleza! Foi tenso, galera! Foi tenso! Seis horas e meia depois! Eu já me recuperei um pouquinho aqui! Tô mais de boa agora! Acabei chegando no que parece uma estação de trem! Não tenho certeza! Tem alguns guardas aqui! Talvez, por aqui, a gente consiga encontrar outras vaquinhas! Espero que sim! Mas, parece que não! Por isso, eu sei o senhor! Ah, eu não fiz nada, hein! Porque, vem pra cima! Só tô passando! Eu não quero treta! Tô tranquilo! Aí, cheguei! Realmente, de fato, é uma estação ferroviária mesmo! Pelo menos é que parece mesmo! Olha só a imensidão aqui! E aí, meio altinho aqui! Vamos fazer a volta! Cuidar pra não cair aqui! Tô no meio fio aqui! Pronto! Consegui sair! Vamos descer, né? Porque a gente tem que explorar pelo menos um pouco! Pra ver se a gente vai conseguir encontrar alguma coisa! Eu tô sentindo que não agora! Eu achei que a gente ia conseguir, mas... Difícil! Conheceu isso aqui, senhor! Desculpa! Só tava passando! De novo, né? Ah, não! Ele ia ter... Ah, galera! Vamos voltar aqui! Não podemos deixar eles escaparem! Infelizmente, né? Cadê os caras, velho? Consegui escapar! Tô correndo pra cá! Pra onde tão indo? Nem tem saída aí! Pô, os malucos! Que isso? Tá descendo pra onde? Volta aqui! Ah, não! Já tão... Nossa! Tão mal! Beleza! Tô vendo os dois! Vou tentar pegar... Eita! Tô com a caída aqui! Não! Não! Ah, eu vou ter que te atropelar, cara! Desculpa! Desculpa! Aí! Toma! Fiz ele bater! Aí, de novo! Nossa! Não! 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 Toma! Aí, atropelei! Vou voltar! Ih, rapaz! Ele é forte! Não! Aí, toma! Volta! Caraca! Que tiro que ele me deu! Muito bom! Infelizmente, a gente não conseguiu sobreviver! Fomos completamente aniquilados! Claro que eu também, né? Acabei sendo meio agressivo ali no final, mas eu já tava nervoso porque eu não tava achando mais ninguém! Nenhuma fêmea, no caso! Mas é isso! Espero que você tenha gostado, se divertido! Não esqueça de deixar o seu likezão! E principalmente, ativar o sininho! Precimei as notificações dos próximos vídeos! Valeu a todos! Muito obrigado! A gente meio que se espreguiçou ali! Até mais e tchau! Fui! Vamos continuar com uma nova vida agora! E aí E aí E aí E aí Tchau.